E aí rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou o Tiff, e hoje estamos aqui novamente no GTRP Porque hoje eu queria mostrar um negócio pra vocês aqui, mano, que o dono da cidade acabou colocando pra mim Eu achei sensacional, só pra poder fazer o vídeo Mas antes de tudo, já peço pra você deixar o like aí pra nós, se você curte esse vídeo de GTRP Comenta aí embaixo se você tem alguma ideia de vídeo, quiser passar aqui, mano Tô sempre lendo aí os comentários, então se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí pra nós E lembrando que o IP do servidor tá aqui na cidade E lembrando que o IP da cidade tá aqui na descrição E entra lá, e lembrando que se você for comprar qualquer coisa aqui, mano Tem o cupom Tiff, que você ganha aquele descontinho em sagaz, fechou? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada, estou aqui junto com esta belezinha E hoje eu queria falar, vocês estão ligados aqui do X-Men, né mano? É o Professor Xavier? Então, o negócio aqui é que eu vou ser o Professor Xavi-Air Ah, parei, desculpa, eu queria muito fazer essa piada Eu vou fazer agora essa piada aqui de novo Com os molhinhos, então eu já vi Vou encontrar com os moleque lá, peraí Opa, bondinha Boa tarde Tô vendo o teu bonde não, mano, bonde não Eee, esse cara aí É, boa tarde Ô, mano Fala Posso apresentar um negócio pra vocês aqui, mano? É o meu irmão, não? Não Pode não Tá com o Tourette, cara aí? Desculpa, mano Mano, ó, olha aí, tá vendo? Olha a entradinha, olha a entradinha aí da garagem Do teu cabelo? Não É, caralho Eu tô com uma puta entrada mesmo, caralho Não, não é isso não Oxi O quê? Ah, eu gostei Gostei, 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 gostei Prazer, rapaziada Supervisor Xavier Oxi Oxi Caraca, que top, homem Não sai, mano, não cai Me dá um desse Vai, eu sou os otários Me dá um desse Caraca O trem é rápido, viu? E o trem é rápido, viu? É trem não, cadê? É um trem, mano É um trem Nossa senhora Ô, tio Conhece aí, eu consigo parar na minha vaga que eu preciso, homem Ah, não, cara Dá um fixo aqui, velho Então, pega isso aí pro seu, Lulu Pega e spawnar um outro aqui pra mim, mano Cadê, cadê? Muito bom Não, mas sabe, é que a gente tem que ser chave, tá ligado? Porque nós é o professor Xavier, mano Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, né, família? Pode colocar a Juju Fica à vontade, né, família? Meu Deus, sou trouxa Pega outra aqui, pega outra aqui Muito bom Ah, pra ele cê dá, né? É, cê não pediu? Vou te colocar no carro desse na minha garagem, homem Muito bom Mano, vamos lá, vamos lá na praça, lá vamos ver o que a galera vai falar, mano Deixa eu botar minha roupa chave aqui Vamos ver, vamos ver a roupa chave Vai ser o professor Xavier também Tá ligado Fica com o chapéu, mano Chapéu Qual que é esse aí, ô, Ricardo? 109 109, é isso Ah, tá ligado, tá ligado Tá ligado, família? Aqui, ó Tá ligado, né? Bora, bora, bora Bora Ficou muito malado, hein, homem Vamos embora Não, mas é roupa de malade Nossa, se tiver carro lá embaixo, mano Eu vou tirar porque é deficiente em primeiro lugar, mano Eu quero ver o policial me mutar agora É sim Não é? Tá tendo música aqui, mano Ai, é música, é música, é música Meu Deus Ó, já sei, já Ó, ó Ó Cheguei, segue aí, segue aí Cara, o que vocês estão fazendo, mano? Eu tô chamando a atenção da polícia Salve, família Vingarra de Ulepioça Salve, família Prazer, sou o professor Xavier Tá ligado, né, família? Ó Oxe, o que é isso aí? Salve Quer entrar pro X-Men? Tá vendo, né, família? São os deficientes aqui na X-Men Não, a gente precisa de outro nome X-Men é pro cara certo A gente precisa do X-Chave Boa, beleza Ô, vamos na casa da sua irmã? Desculpa, mentorete Vamos no Vanilla, véi Vamos invadir o Vanilla lá Tô na casa da sua irmã, mano? É Tô aqui já Vou esperar todo mundo Vou esperar todo mundo Vou chegar Vou chegar Aqui, ó Me do Tiff tem um aeroporto Aqui, ó Não Aeroporto de mosquito Ih, e aí, viu, parça? E aí? Salve, família Beleza? Ué, não tem espaço pra cadeirante aqui, não? Ixi Ih, tô passando Tô passando o rádio, Tiff Tô passando o rádio Salve, família Beleza? Eu quero aqui ir pro Bingo Fala que chegou o Magneto Sai da porta Deixa eu entrar Deixa o DTT entrar Ai Não, não, mano Ah, vou até do outro lado, mano Vou até do outro lado Vamos, vamos, vamos Vamos Cadê, cadê? Aqui, né? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ai Ah, não sabe desse lugar, não Caraca, que bonito Não passa, tá? É, não entra, não entra, não entra Não, vamos reclamar Não, lá não passa Por causa que tem gente na porta Ih, rascou aqui Vamos reclamar Não tem espaço pra cadeirante O Tiff sequestrei um cara aqui, Tiff Eu preciso já estar aqui, rapaziada Alguém me ajuda? Você tá onde? Eu tô preso aqui atrás Não tem espaço pra cadeirante aqui Vou denunciar pra polícia, mano Você pegou o cara, velho Sequestrei, ó Vem aqui, ó Tá travando aqui Vambora, vambora Salve, Salve, William Vamo Oh, não Peguei outro, peguei outro Peguei outro Carregar, carregar, carregar Vambora, família Vambora Você vai fazer parto ex-chave Eu vou roubar a loja com o cara aqui, mano Calma aí, família Você vai me ajudar aqui Entendendo? O negócio é o seguinte, família Pega o caixinho lá Pega o caixinho lá, família, vai Interessante, você tá lhe perguntando Tem buzina, mano Cadê de óleo? Tô falando, só faltou nitro O cara vai me ajudar, o cara vai me ajudar, mano O cara vai me ajudar, ele vai roubar o caixinho pra mim Dá licença aí, deixa eu comprar um negócio pra mim aí Descenta, amiga Saiu, filho de um porno Nossa, o cara vai sair daqui agora Ah, esse quebrou, tio Vambora, tô fazendo o cara lá dentro Vambora, vem vambora Eita, esse aí, tem, tem, tem Vem, 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 vem Ele vai saber quem é, ele vai saber quem é Eu tô pegando Será que eles vão vir atrás dos cadeirantes, ó? Tá vendo? Ah, bate Me pegar é fácil Difícil fazer o andar Como que eu vou descer? Difícil fazer o andar Vai, vai, desce Tá bom Vou descer Descer Ai, quer ficar Vambora, vambora Tá trazendo a minha, Dilma Tá trazendo a minha, Dilma O cara me passou dinheiro sujo, mano Você é pilantra Foi ele Fala bem e fala como é que eu tô comportado, gente Escuta o cadeirante, escuta Bora, Dilma Desce Que puto Truceta Truceta, tá meio louco aqui, mano Mano, eu tô, tô dando fogo na polícia de cadeira de roda, velho Também tô, também tô Ele tá falando 10 cidadãos Eu falei no senhor, dá? Pera, não Isso que eu falei também, velho Pior que é, babu, é isso, né? Os caras vão tomar uma fuga de cadeira de roda, velho Vai, mesmo, vai, mesmo Pedir dinheiro no sinal Ui Ihuuu Eles estão me dando ratão Eu dei fuga já, eu dei fuga já Tá dando ratão, velho Nunca deu antes, mano Tá dando ratão Olha os caras, velho Conta pra me te mostrar Eu dei no ratão Meu Deus, cara Onde cê tá aqui, ó Manda cê tá que eu te ajudo Tem de cadeira de roda, eles se perdoam Meu Deus, meu Deus, ferrou, velho Tomara, tomara o Pelé, tomara o Pelé Tomara o Pelé Achei um aqui, ó Perto do verde Dei fuga, Deus, vou te falar um Dei fuga Dei fuga Eu vou avisar onde cê tá, velho Pera aí, tô avisando aqui, que é um, por cê, onde cê tá Ah, não, tio, Lu Onde cê tô? Eu sou um cadeirante do bem Eu sou da paz Entendeu, né? Entendeu, né? Eu não entendi, eu não entendi Não entendeu, tá paz, velho Ah, não, velho Muito bom, muito bom O Pupim Eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi o que já parou Ô, eu tô aqui no vermelho, vem pro vermelho, foge pra cá, homem É, eu tô fugindo, mano Tem um pânter me dando voz de assalto, homem, tô querendo roubar um cadeirante É, porra, fuga Ela tá roubando o cadeirante, velho Tinha que ser pecado isso, velho É, só porque eu falei que a minha cadeira de óleo é daquela marca lá que tem alergia de Tesla Bom O GTR Onde vocês estão, onde vocês estão? Ah, não, mano Não dá pra não pacotar Onde vocês estão? Pacotar Mano, eu tô aqui no... Não, 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 não Onde vocês estão, Diego? Vou tirar o ventre de você e da furtão também Acho que eu entrei num lugar que eu não podia entrar, mano Calma Eu tô... Mano, eu não sei onde que eu tô, velho Ué? Eu tô aqui, velho Ah, beleza, tô indo aí, então, mano Beleza Ô, Tipe Oi Mãe, onde chegou a minha vizinha? Ó, o Lulu aqui Ai, bateu Ó, aqui, ó Onde é a Tulu? Onde é a Tulu? Na... Perto do... Da DP antiga Perto da DP antiga A polícia tá atrás de mim, velho A polícia tá atrás do cadeirante, mano Tem espírito cadeirante, velho Não, o policial tá assim Desce, 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 fi Eu falei que vai descer como? É eu atrás de você, Tifão O policial pensa que eu quero o Lulu Tá ligado, né? Nossa, eu tô tentando em viatura Eles estão batendo, matando os cadeirantes Tô vindo atrás, velho Tô vindo atrás, velho Vou dar ratão nele Já que ele dá ratão em você, eu vou dar ratão nele também Carma aí, carma aí, carma aí Ó, Patrick Você sai, viu? Você sai, você se sai Você se sai, viu? Se sai, viu? Se sai Se sai Se sai Vamos virar pra direita, esquerda, direita, esquerda Não sei, não sei Opa Tem velhinho aqui, sal, Riquelme Dá ratão não, dá ratão não Dá ratão não Eu tô atrás de você Sendo perseguida Nossa, tá Iguicei um, Tifão Já foi? Iguicei um, é o Iguicei um Não sei você Uma tá perdida aqui Tem outra atrás de mim já de novo A sua, eu acho que era a minha É, eu tive tomei multa, tá? Tomei Como que você vai tomar multa de cadeira de roda É, eu tomei multa por... Ó, tá fumaçando aqui já, de pronto Tá fumaçando Não, tem carteira de motorista, eu tive Ah, beleza Mas a carteira de motorista pode me dar de carteira de roda? Cadê ele de roda? Ah, não, cara A partir de agora eu preciso, gente Só pra mostrar pra vocês Eu não entendi, mano Muito bom, muito bom Mas pouca é pouquinha 3 mil só, porra De boa Ah, tá suave, então Se me pegar de novo na rua sem carteira Eles me prendem Nossa, belo motivo pra prender, viu, mano? Parabéns Ué, mas é a apreensão do veículo, mano Que bom, muito bom É porque é direção especial, né, tipo É diferenciado Ah, entendi Agora entendi Agora entendi Eu vazei da polícia aqui, ó Ah, muito bom, muito bom Tô, tô em... tô na... na DP em Giga Fecha de turn aí Tô aqui na... na... na mesmo lugar que me deixaram Chif, eu tô na construção lá que eu te mostrei uma fuga, lembra? Não é Aí o que, tipo, ó Salve a família Aqui é que dá pra derrubar uma viatura? Chif, a minha tá acabando, Chif Nossa, a minha também Ah, não, cara Vou perder Vou perder Cê tá... cê tá fugindo? Tô Puta merda, véi Onde cê tá? Eu tô... no hospital antigo Igor, eu acho que o homem Eu tô com a minha gasolina elétrica Dois Uuuuh, que é isso? Sai correndo e fala que cê recebeu um milagre E começa a chorar, ó Não, não, vamos prender do mesmo jeito, Chilo Cadê, cadê, cadê você? Eu estou descendo do lado da garagem principal Cadê, cadê, cadê? Ó, eu tô aqui do lado da garagem principal Ó, vou passar aí agora, eu acho Tô vendo, tô vendo Pera, pera, chega assim vai acabar Vem, vem vindo, vem vindo Vem vindo Vai acabar, vai acabar Vai acabar Vai acabar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Editor, música de ação, editor Tá, 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 tá Por isso que eu faço editor, né, mano Ai meu Deus, pelaram Ai meu Deus, bate ele em mim de novo Ai meu Deus, bate ele em mim de novo Ai meu Deus, bate ele no cadeirante Vai acabar, vai acabar no lado da praça Vai acabar no lado da praça Vai acabar no lado da praça Corso, corso, corso Trivia, turra, trivia, turra, QTA, QTA É muito engraçado, mano É melhor você sair Só a pequena mega dele de roda, Riquelme, anda Como que eu vou subir, homem? Eu te carrega, homem Eu não consigo andar, homem Se joga, se joga nela Mano, eu vou vazar, eu vou vazar Tem uma viatura atrás de mim, velho Tem um policial atrás de mim, velho Vocês nunca vão me pegar vivo Vocês nunca me pegaram ao vivo, seus policiais Me mataram Pelo menos eles nunca vão te pegar vivo, né? Cara, tem três viaturas atrás de mim, cara Porque eu Você é o escolhido Percebi, mano Mano, esse um litro não acaba nunca, mano É porque ele é elétrico Estou no foguinho aqui, velho Estou no foguinho Quase que deu ruim pra mim Estou fugindo de cadeira de roda, velho Estou dentro do Riquelme Também estou na operação aqui pra pegar o Riquelme Sou policial agora Ah, mano Bora, Riquelme, acelera O carro quebrou Vem cá, corre aqui, Riquelme Vem cá, vem cá, aqui, ó Vem cá Já foi, já foi Quase Meu Deus Socorro Foi preso Foi preso, foi preso Quem foi preso? Eu Os caras me deram no meu meio, mano Foi bom? Foi, mas Pelo menos Ladrão, pega ladrão, o que eu? Pega ladrão Ai É, eu acho que o Riquelme foi Bora, cadeirante Ué Eu tô indo Ué, você sabe que eu sou cadeirante Eu não consigo descer, não Ai, ai Não consigo, mano Não consigo Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho De momento é agora The time is now, mano Eu vou fazer Eu vou, eu vou me esconder Aaaaaaah 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 Oh, meu Deus, policia Você me achou Meu Deus, velho Tipo, dá um fogão logo Desse cara, mano Eu já sei Uau Outra ali O cara passa ali, velho Eu não sabia desse detalhe Meu Deus Olha o seu policial O seu cadeirante O seu policial Dá um chá Errou Tem que ser ágil Ágil como um gato Uau Ui Fase deu ruim Acho que ele ficou preso Ué Caramba, policial O que vai passar? Ele vai embora Aaaaaaah Aaaaaaah Você nunca me pegou na via O seu policial Puta merda Mata do Não, não Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu É ruim, mano Vou ter que apelar Ou vou apelar, mano Ou vou apelar Tchau, policiais Tchau, policiais Tchau, policiais Até mais, viu Boa fuga Você vai pra onde? Vou embora logo daqui Antes que deu ruim pra mim Vem Aaaaaah Não, 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 não Vai, vai, vai Controla Beleza Vambora Tem times now, mano É isso, rapaziada Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não vou ficando por aqui Tamo junto Daquele jeitão E... Ai, meu Deus E agradeço demais Todo mundo que ficou até aqui Fechou? Se você ficou até aqui, mano Comenta a batata Pra mim saber se você é incrível ou não É o quê? Opa, senhor Ah Não é possível Não Não, 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 não Eu vou embora mesmo assim Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança